A Nivening with Mark Lennigan 29 de Maio no Teatro Circo em Braga 30 de Maio no Cinema São Jorge em Lisboa A voz grave de Mark Lennigan ao fim de Lisboa e Braga Duas noites em formato intimista com Mark Lennigan com os convidados especiais Duke Gerwood e Leanne Dois concertos impertíveis Bilhetos já à venda A Nivening